Do Alfredo Neto, essa notícia que o Alfredo traz pra gente, porque dois homens, moradores de Brasilândia, a 65 quilômetros aqui de Três Lagos, foram retirados do trabalho, tiveram os pés e as mãos amarradas e foram levados até uma praça, onde passaram por momentos de pânico e terror. Alfredo Neto, que história é essa? Olá, Rude. Ontem, à tarde, foi registrado na Delegacia de Polícia Civil em Brasilândia um caso de tortura, agressão, sequestro, intimidação, ameaça. Tudo isso por conta de uma suspeita de furto. Por volta das 4 horas e 40 minutos, um advogado foi até a Delegacia representando duas vítimas de lesão corporal, um homem de 30 anos e outro de 37. Segundo informações do advogado colocados no boletim de ocorrência, As duas vítimas estavam trabalhando na tarde de quarta-feira, quando foram retirados do trabalho por um grupo de pessoas. Essas pessoas foram até o Porto João André, ali em um distrito próximo à Brasilândia, aonde retiraram essas duas vítimas do trabalho, acusando os mesmos de terem cometido furtos na região, os amarraram, colocaram na carroceria de uma caminhonete, os levaram até a praça da localidade e lá os amarraram em uma árvore. Após amarrarem um homem de 30 e 37 anos, uma pessoa com um pedaço de madeira começou a desferir golpes contra as vítimas, que acabaram tendo lesões nos braços, no tórax, costas, rosto, e acabaram ficando bastante lesionadas. De acordo com informações do boletim de ocorrência, as vítimas foram torturadas, espancadas, ameaçadas de morte, para que confessasse o crime de furto cometido ali na região. Ambas as vítimas teriam dito aos advogados que não teriam cometido tais crimes e que teriam sido espancadas injustamente. As vítimas estão em observação médica devido às lesões. Não tivemos informações do quadro de saúde delas. Por cerca de duas horas, eu tentei conversar com um advogado que está representando as vítimas, mas sem sucesso. As vítimas acabaram sendo espancadas por conta dessa suposta onda de furtos que aconteceu na região. A identidade dos agressores não foi divulgada pela Polícia Civil. O boletim de ocorrência foi registrado, um inquérito foi aberto e a Polícia Civil investiga o caso na tentativa de identificar os autores deste crime de tortura e de linchamento em via pública. Obrigado. Obrigado. Obrigado.